Pois é, já estamos aqui dentro do estádio, já vou entrar dentro do banco e já vos mostro a outra parte, siga, siga. Pase 3ª para ver que é o marca! Se sobre o gol! O que é o caralho! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.